Hoje eu tô bem aqui conjugando o verbo toco, viu? Tô com saudade mais das pessoas, tô com saudade de abraçar, tô com vontade de sair. Eu toco hoje, viu? Ah, Maria! Mas vão aguentar, né coisinhas? Vão aguentar porque vai passar. E nós vai voltar, abraçar, a encontrar e um dia, quem sabe, até ter seprosa por aí de novo. Enquanto isso não acontece, eu fico aqui nesse toco. Tô com saudade, tô com vontade de sair, tô com muita coisa por aqui. Mas eu vou segurando meu toco e pensando nas tias, né? Que eu já falei pra vocês. Tia quieta, tia calma, tia sossega. Fica em casa, coisinha. Tia calma, tia sossega. Tia sleep 1. Tia.